Olha só, o ex-governador da Bahia e atual prefeito de Guanambi, Nilo Coelho, se despediu da vida pública. Com 80 anos, ele comunicou agora há pouco o desligamento do mandato municipal. No lugar dele, assumiu o vice Arnaldo Pereira de Azevedo. Abre aspas, fala de Nilo Coelho. Tudo na vida tem um começo e um fim. Esta não é uma decisão repentina, mas fruto de uma profunda reflexão sobre o que é melhor para mim e para continuar a servir da melhor maneira a minha Guanambi, que tanto amo. Quero deixar claro que se trata de um novo capítulo nessa história de amor. Pretendo buscar novas formas de contribuir para o bem-estar e progresso de minha terra. Fecha aspas, disse Nilo Coelho, eleito por quatro vezes prefeito da cidade no sul-oeste do estado e deixando o legado de desenvolvimento social e econômico em Guanambi. Em 82, ele integrou como vice a chapa de Valdipires ao governo da Bahia. Com a renúncia de Valdir, Nilo Coelho tornou-se então governador. Tá bom?